Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O prazo para a regularização das explorações pecuárias foi prorrogado, dando aos empresários mais uma prioridade, mais uma oportunidade de o fazerem. Muitas autarquias declararam interesse público municipal as explorações pecuárias. A Câmara de Leiria, por exemplo, aprovou 25 explorações como de interesse público municipal. No entanto, existem na região várias centenas de suiniculturas, muitas estão em REN, em aglomerados urbanos, com prejuízo para as pessoas, o meio ambiente e a saúde pública. Muitas destas suiniculturas foram instaladas na década de 90 em barracões agrícolas, portanto, nasceram ilegais, continuam ilegais há décadas. O tratamento dos efluentes, como o Sr. Ministro bem sabe, continua sem resolução e em risco de, mais uma vez, podermos perder o financiamento do PRODER para a construção da estação de tratamento dos efluentes cirúnicos. Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é que balanço faz da regularização das explorações pecuárias e dessas explorações, as que atualmente não reúnem condições, há indicadores da sua reconversão, da sua modernização ou a cessação da sua atividade, conforme prevê a legislação em vigor, será o caminho destas explorações. Muito obrigada.